Fala Carlão, PMA 2019 aqui em São Paulo, agora aqui do meu lado tem um cara o seguinte, todas as famílias de Porangaba estão no nome dele, é o Marcos Vinícius de Miranda Martins, ele é coordenador geral de produção agrícola lá do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da minha querida amiga Tereza Cristina, você tá bom querido, tudo bem? Tudo bem Carlão, é um prazer estar aqui com você. Me fala um pouquinho desse seu trabalho no Ministério e como que ele tem apoiado os produtores, especialmente aqui esses produtores de frutas, legumes, verduras e flores. Pois é Carlão, a gente desenvolve um programa no Ministério chamado Produção Integrada Agropecuária que é ligado à Secretaria de Inovação e a principal base desse programa são as boas práticas agrícolas. O objetivo é que a gente capacite, que a gente oriente os produtores para que eles adotem boas práticas agrícolas na sua produção, de modo a produzir alimentos mais sustentáveis, de acordo com o meio ambiente, uso racional de agrotóxicos e tendo como base também a rastreadibilidade. Basicamente, com a rastreadibilidade o produtor consegue acompanhar todas as etapas do processo produtivo. Então, recentemente em 2018 teve a publicação da INC conjunto, uma instituição normativa conjunta do MAP e da Anvisa, obrigando a adoção de rastreadibilidade para produtores rurais e isso está sendo implementado com o tempo para diferentes cadeias. Você acha que o produtor está entendendo que toda essa legislação, no fundo, ajuda ele a vender mais? Não, não. De um certo modo está tendo uma certa dificuldade, até porque antes da publicação já havia sido falado da necessidade de ter alguma coisa em respeito, mas só depois que houve a publicação é que os produtores começaram a se atentar que podem serem cobrados disso. Então, de uma maneira geral, está sendo um pouco difícil nesse início, mas daqui para frente a tendência é todo mundo se acostumar, até porque ela não tem nada de mais. O Ministério vai facilitar a vida, só está aí para facilitar a vida dos produtores? É, basicamente é isso, é elevar o padrão de qualidade do nosso produto pensando no consumidor, né? Basicamente o foco é o consumidor, para ele ter uma garantia de comprar frutas mais saudáveis, hortaliças mais saudáveis, né? E que não fique assim a questão de imaginar que todos esses produtos têm algum problema, vão fazer mal à saúde, como muitos pensam. Não, aliás, esse negócio de frutas, legumes, verduras e flores é só sinônimo de saúde, não é mesmo? Exatamente, a ideia é estimular também o consumo, né? O brasileiro come muita pouca fruta, muitas poucas hortaliças, então o objetivo é realmente oferecer esses produtos saudáveis para aumentar o consumo. E esse evento aqui é um show de bola, hein? Muito bom, estou chegando agora, mais de mil pessoas e é um prazer estar acompanhando o setor produtivo aí na sua evolução. Maravilha, é isso aí, esse Fala Carlão conversou mais uma vez com o pessoal lá do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o povo da Tereza Cristina lá, que não dá cuidado. Obrigado, viu, Guilherme? Exatamente, eu que agradeço, estamos à disposição. É isso aí, forte abraço a todos vocês e esse Fala Carlão vai ficando por aqui. E aí Obrigado.